O que é você, Jota? É a área pura, né? A área pura, né? A área pura, né? Eu não sei se você quer fazer uma coisa, mas eu não sei se você quer fazer uma coisa. Eu sei que é o que eu atraso E tudo que eu atraso O que você atrasou? Ele sai com a minha carreira E você vai dar uma resposta A parte de response A gente está atrasando O que você atrasou? 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 E aí 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 E aí